Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre esses dois cartões aqui, pão de açúcar plátino e ELO Diners da Caixa Econômica Federal. Eu fiz uma comparação agora com a promoção da ELO, qual dos dois leva vantagem? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, eu comparei agora a nova promoção ELO Diners, tanto do Bradesco, quanto do Banco do Brasil, como da Caixa. Nessa simulação eu vou usar como ferramenta a Caixa. A Caixa, a pontuação é 2,3 pontos nacional e 3,3 pontos internacional. Já o Bradesco e o Banco do Brasil é 2,2 pontos nacional e 3,3 pontos internacional. Então como base, Caixa Econômica como ferramenta e Visa Plátino do pão de açúcar. Vamos usar então como ferramenta agora o pão de açúcar, começando por ele. A cada R$1 gasto no pão de açúcar equivale a 1 ponto para o programa TudoAzul. E 0,88 pontos para Latam e Smiles transferindo no TudoAzul Plátino. Vamos então começar por ele. Veja, caso eu gaste R$5.000 no pão de açúcar, então eu transferindo para o TudoAzul, eu teria R$5.000. 10.000 de gastos, eu teria R$10.000. 15.000 de gastos, eu teria R$15.000. E 25.000 de gastos, 25.000 pontos, sendo que eu estou transferindo esses valores para o TudoAzul. Lembrando que a cada R$1 gasto equivale a 1 ponto para o TudoAzul. Então o que eu fiz aqui agora, R$5.000, R$10.000, R$15.000, R$25.000 de gastos, equivale ao mesmo valor de pontos para o TudoAzul. Tá certo? Agora vamos transferir para Latam e Smiles. Veja, caso eu gaste R$5.000, então eu teria R$4.400 pontos, que representa 0,88. R$10.000 de gastos equivale a R$8.800. R$15.000 de gastos, equivale a R$13.200. E R$25.000 de gastos, equivale a R$22.000 pontos. Lembrando que aqui eu usei o conversor de 0,88 por real gasto. Agora que você já viu que eu transferi esses pontos para esses parceiros, agora eu vou fazer a conversão deste cartão Elo Diners, na promoção que está rolando, essa daqui, que você pode chegar a ganhar R$15.000 pontos no caso do fechamento da sua fatura. Então vamos dar uma olhadinha. No Elo Diners Club, então funciona assim. Vou usar como base o dólar R$5.50 e a conversão de 2.3 pontos, que é da caixa. R$5.000 de gastos é igual a R$5.000 pontos, no caso, no cartão Elo Diners. E como eu estou usando o cartão da caixa, eu pagando a fatura, e de R$5.000, então eu vou ganhar R$2.907 pontos. R$10.000 de gastos, eu terei R$10.000 pontos. Já no cartão, convertendo para R$5.50 o dólar e R$2.3 pontos, eu terei R$4.181 pontos caixa. R$15.000 de gastos equivale a R$12.000 pontos da promoção Elo Diners. E gastando com o cartão, logicamente, eu teria R$5.016 pontos com a conversão. R$25.000 de gastos, eu terei R$15.000 pontos, que é o teto máximo da promoção Elo Diners. Gastando R$25.000, o teto máximo seria R$15.000 pontos. E, logicamente, ao pagar a fatura, eu terei mais R$10.453 pontos, que equivale a R$2.3 pontos a cada dólar gasto, tá certo? Pois bem, isso são os pontos que eu irei ganhar da promoção Elo Diners, que servem para o Bradesco, Caixa e Banco do Brasil. A única diferença aqui é a conversão de R$2.3 para R$2.2, no caso, para o Banco do Brasil e para o Bradesco, ok? Agora eu quero transferir os pontos para Latam, Azul e Smiles, veja. Transferindo os pontos do Elo Diners Club da Caixa para Latam, Azul ou Smiles, gastando, então, com os gastos de R$5.000, o total de pontos que eu teria é R$7.907 pontos, tanto para Latam, para Azul e para Smiles. Já gastando R$10.000, eu teria um total de R$14.181 pontos com a promoção, mais os pontos do cartão. Gastando R$15.000, eu teria, então, os pontos da promoção, mais os pontos do cartão, total de R$17.016 pontos. E gastando R$25.000, eu teria, então, R$25.443 pontos da promoção e do cartão. Agora eu quero comparar os pontos que eu ganhei do cartão Caixa junto com o do Pão de Açúcar. Veja, para Latam e para Smiles, o Pão de Açúcar teria, no caso, com o teto de R$5.000, você teria R$4.400 pontos transferindo para Latam e para Smiles. Já no cartão Elo Diners, você teria um total de R$7.907 pontos, ou seja, o Elo ganharia do Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, na opção R$10.000, você teria R$8.800 pontos. Já no Elo Diners, para Latam e para Smiles, você teria R$14.181 pontos, no caso, o Elo Diners é melhor que o Pão de Açúcar. Na opção R$15.000, para Latam e para Smiles, você transferiria R$13.200 pontos. Já no Elo Diners, R$17.016 pontos para Latam e para Azul, para Latam e para Smiles. Já na opção de R$25.000 pontos, você transferiria R$22.000 pontos para Latam e para Smiles, com o Pão de Açúcar. Já no Diners, para Latam e para Smiles, você transferiria R$25.453 pontos, ou seja, você teria mais vantagens com o cartão Elo Diners. Já para o TudoAzul, aí muda da seguinte forma. R$5.000 de gastos no Pão de Açúcar, R$5.000 pontos também. Já para a Azul, através do Elo Diners, R$7.907 pontos, o Elo Diners é melhor. Transferindo para o TudoAzul, R$10.000 pontos é igual a R$10.000 pontos. No Elo Diners, R$14.181 pontos. R$15.000 de gastos no Pão de Açúcar, R$15.000 pontos para o TudoAzul. Já para o Elo Diners, R$15.000 de gastos é igual a R$17.016 pontos para o TudoAzul. R$25.000 de gastos no Pão de Açúcar, R$25.000 de pontos para o TudoAzul. R$25.000 de gastos no Diners, R$25.453 pontos, no caso, para o TudoAzul. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Então, em todos os quatro steps, o Elo Diners leva uma grande vantagem contra o Pão de Açúcar. Se você dobrar a pontuação, logicamente que para o Elo também você pode dobrar. Pois o programa da Caixa transfere para o Latam, Azul e Smiles com promoção de dobro. Então, quando acontecer uma promoção, transfira os pontos para o parceiro Latam, Azul e Smiles e ganha até 100% de bônus. Então, você participando do clube que você tem a parceria, no caso Smiles, Latam e Azul, você pode chegar a ganhar o dobro de ponto. Então, essa pontuação que eu transformei aqui para Latam, para Azul e para Smiles, através do Pão de Açúcar e Diners, você pode dobrar esses pontos. Então, o que eu falei, por exemplo, do Pão de Açúcar no Tudo Azul, 5 mil. Você viu no primeiro step, 5 mil vai virar, 5 mil vira 10. Enquanto 5 mil vira 10 no dobro para o programa Tudo Azul, então 5 mil no Pão de Açúcar vira 10 no dobro no diner, vira 15.814. Então, a diferença é muito grande. Então, nesta campanha da Elo, o que está mais compensando é usar o Elo Diners da Caixa, no caso da simulação que eu fiz, ou do Bradesco ou do Banco do Brasil, que também teria uma ligeira vantagem contra o Pão de Açúcar. Basicamente, a pontuação aqui chega até 1.4 de diferença de pontos contra o Pão de Açúcar. Então, acaba valendo muito mais a pena usar, nesse momento, o Elo Diners nessa promoção aí. Se você for participar dessa promoção, tem que se cadastrar, logicamente, a promoção. Tem que gastar os steps de 5, 10, 15 e 25 mil para poder chegar a esses pontos turbos aí, junto ao Elo Diners, tá certo? Pessoal, ontem aí para vocês essa novidade aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Michel Gomes, um grande abraço. Cristiano Souza, um grande abraço. Ana Paula de Oliveira, um grande abraço. Carlos Rodrigues, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.